Estou aqui acompanhada dessas parceiras maravilhosas. W.V. Arquitetura, Luana Duarte, Bruna Gosson, Andréa Cariello, faltando Maria Luísa Sá, mas estamos aqui no quarto dela em representação do projeto que ela fez, para falar para vocês que nós unimos nossas forças, pegamos aqui os dormitórios masculinos da Ala São Vicente e dividimos absolutamente tudo. Deixamos um pouco os egos, as vaidades e as disputas de lado dessa profissão tão linda que a gente escolheu para abraçar, para se unir, para realizar e para fazer acontecer. Porque, afinal de contas, nós vamos colocar nove idosos para dormirem nos quartos. E que quartos, hein, garotinhas? Parabéns. Muito amor. Muito, muito. Convido vocês a ver agora aí a exibição dos projetos individualmente que a gente se uniu, viu? Para isso. E valeu mega, 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 mega a pena. E assim, vou falar um pouquinho de mim, porque você adora amostra, né, querida? Ela adora, ela participa, ela adora, mas eu, quem me conhece, sabe que eu não sou muito chegada a amostras de arquitetura, mas numa como essa realmente não dava para ficar de fora, porque isso não é uma amostra. A gente está fazendo, primeiro que a gente não pode colocar aqui tudo que a gente gostaria, né? Mas, até porque, além das regras, que são muitas, tem também a questão dos apoios, que a gente, do jeito que a gente teve muito apoio, a gente levou muito, não, viu? E isso conta. Mas, pelo menos, vai ficar para sempre, né? Isso aqui que foi feito aqui vai ficar para sempre, para os idosos do Juvinho Barreiro. A gente não podia deixar de agradecer os nossos parceiros que nos forneceram as colchas, que nos forneceram os colchões, que ajudaram a gente com esses revestimentos cerâmicos, que deu todo um toque especial no espelho dessas camas. Ao artista Antônio Alexandre, que com sua letra linda, deu um toque a uma parede que estava ali vazia e com um relógiozinho simples e um pedaço de espelho, deu todo um toque. Então, são essas coisinhas colocadas com amor que fazem a diferença num projeto. Com certeza, se a gente tivesse e se a gente pudesse, nós teríamos feito muito mais. Convido você, de vez em quando, dar uma passadinha aqui para olhar se está tudo ok. A gente também vai ficar se mantendo. E eu queria, sabe o quê? Que essa comoção, isso é um particular... Quer dizer, eu não. Todo mundo está nessa. Quero que esse negócio não esfrie. Que as pessoas, os colegas que ficaram de fora, participem da próxima etapa. Que as pessoas que não tiveram a oportunidade de ajudar, que muita gente, às vezes as pessoas nem sabem. Eu, às vezes, ando com essa camiseta e o povo, o que é isso? A vontade que dá é não tirar essa camiseta do couro mais nunca. Então, que as pessoas continuem se unindo para isso aqui realmente melhorar cada dia mais. Essa é a minha mensagem com relação à Mostra Elos. Fala aí alguma coisa, amiga. Se eu deixei alguma coisa para você falar. A Mostra Elos é um elo. Foi um elo de vários escritórios. E eu me juntei com a Andrea para, juntas, fazermos essa grande ação. Na verdade, eu falo que não é um projeto, é uma grande ação. Junto com os outros escritórios, fizemos os dormitórios masculinos da Ala São Vicente. Para dar um pouco mais de conforto e dignidade para os idosos que aqui residem. Os idosos masculinos, os idosos homens. E aqui colocamos um pouco da peculiaridade de cada um dos nossos escritórios nos nossos dormitórios. E tudo aqui tem um significado. O nosso ponto principal era fazer algo que fosse simples, funcional e de fácil manutenção. Para que fique, perdure por muito tempo. E aí vocês podem ver, como a Andrea já falou, venham sempre para nos ajudar a manter esse projeto, essa Mostra de Amor, sempre em dia, sempre cuidada. para que eles desfrutem, que são os maiores beneficiários. Olá, me chamo Luana Duarte, sou arquiteta. E hoje estou aqui, junto das meninas do WV Arquitetura, o Iliane e Valdécia, para mostrar a vocês o nosso espaço aqui na Mostra Elos, no Instituto Juveno Barreto. Além das normas de acessibilidade da NBR 9050, dentre outras, a preocupação se deu em desenvolver um projeto onde tivesse o uso de materiais com fácil manutenção. Sendo assim, conseguimos agregar todas as exigências e normas ao projeto, trazendo um aconchego de seu lado. Esperamos que tenham gostado do nosso ambiente e aproveitamos para convidar todos a continuarem visitando a instituição, pois sempre foi aberta ao público e assim dar continuidade nessa corrente que se iniciou com a Mostra. Música Música Tchau. Tchau. Casa Design, oferecimento B&M Nordif Iluminação, Avenida Prudente de Moraes 1130 Tirol, Verde Vida, paisagismo com estilo e Viva Natal, Avenida Prudente de Moraes 1280 Tirol. E Milênio Móveis e Objetos, Avenida Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova.